É isso aí pessoal, vamos embora para o segundo vídeo da gente, entendeu pessoal? Quero bem ver os vídeos com vocês aí, por ela demora, que a gente passou um mês aí para poder gravar aí, aconteceram os imprevistos aí pessoal, entendeu? Mas a gente está aí, firme e forte, entendeu? E vai estar gravando hoje aí teste social, experimento social na verdade, né? Presta humildade, se o pessoal vão devolver a carteira ou não. É isso aí pessoal, quero agradecer a vocês aí que estão curtindo aí o vídeo aí, se inscrevendo no canal. É isso aí pessoal, se gostarem lá, comentem lá e compartilhem, valeu? Um abraço, vamos lá! Vamos lá, 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 vai ver se dormiu ou não. Caiu, valeu mamão, obrigado aí meu filho, valeu, na verdade é um teste social, né? É, dá uma força lá no outro lugar, o do Felipe está gravando ali, ó. É, vamos gravando ali, valeu mesmo, valeu mesmo, é o do Felipe, o do Felipe, o teste social. Tá, oi, valeu mesmo, na verdade é um teste social que a gente estava gravando, deve ser o segundo vídeo, né? Segundo vídeo? É, como é que é? Rodolfo Felipe, o do Felipe, o teste social. Tá, oi, tá, oi, vai, a gente, tá pegando. Vai outro Raupy daqui aí, ô. Não, outro. Eu vejo lá. Vai vir lá, vai vir, 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 vai vir. Vai vir, 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 vai vir. Eu também sou aí. Esse homem vai bater certo Obrigado Na verdade é um teste social Na verdade é um teste social Tem que me dar um tempinho só, um minutinho Pra pedir sua autorização pra botar no Youtube Que a gente tá gravando Na verdade é um teste social Porque a gente tá derrubando a carteira Pra ver se a pessoa devolveria De bom índolo e de mau índolo Graças a Deus Deus abençoe Pedindo sua autorização pra poder botar lá no Youtube Posso ser? É Rodolfo Felipe Teste Social Rodolfo Felipe Teste Social Tá gravando ali, pode dar um tchauzinho ali Pode botar lá mesmo Obrigadão, Deus abençoe Vamos ver, eu testar aqui A gente só vai comprar aquela camiseta Passar, vou ver aqui agora Se falar não vai Pra carteira, obrigado Obrigado, mano Na verdade mesmo É um teste social, na verdade E Deus abençoe você aí Pode botar lá no Youtube, autoriza É Rodolfo Felipe Teste Social Eu dei um tchauzinho lá, um legal lá A manhã tá gravando ali Valeu, obrigado mesmo Deus abençoe, viu Mais um, graças a Deus É isso aí pessoal Mais um passou no teste Graças a Deus Tá vendo? Isso, foi humilde Foi humilde Não sei se vai dar pra ele ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se vai dar pra ele ver Se vai dar pra ele ver Se vai dar pra ele ver A carteira Ô, valeu, mambo Obrigado aí Deus abençoe Na verdade é um teste social Posso botar lá no Youtube Posso botar no Youtube lá Na verdade é um teste social Que a gente tá fazendo aqui em Paulista Esse é o segundo vídeo da gente Ele tá filmando ali Antes de máximo ali É Rodolfo Felipe Teste Social Rodolfo Felipe Teste Social Espera aí Isso é bom que tá ruim Tá ruim É bom, é bom É bom É bom Beleza Rodolfo Felipe Teste Social Eu dou o Felipe Teste Social Tá sem internet, né? Pronto Mas posso botar lá no Youtube lá, né? Posso colocar no Youtube lá, né? Valeu, mambo Obrigadão Deus abençoe Vai lá, amor Vai com Deus aí Olha aí, pessoal Mais uma pessoa aí Opa A carteira Obrigado, meu Deus Deus abençoe Olha, na verdade É um teste social A senhora passou no teste A gente tá gravando ali A câmera do celular ali Tem como mais Posso botar no Youtube lá? Autoriza Tá bom Obrigado, Deus abençoe O nome do canal é Rodolfo Felipe Teste Social Tá bom Obrigado, Deus abençoe Olha aí, pessoal Mais uma pessoa passou no teste, pessoal Graças a Deus Tá vendo, pessoal Como tem muita gente honesta É isso aí, pessoal Estamos Estamos bem, né? Graças a Deus As pessoas estão ajudando a gente aí Estão devolvendo, né? Se fosse, tá vendo? Essa pessoa de mau índio Levava Mas como uma pessoa aí Boa Devolveu aí Vamos ver se a pessoa vai derrubar Vai Olha, pessoal Irmão A carteira caiu Na verdade Deu um teste social Na verdade Pode botar na internet lá Obrigado Passou direto É isso aí, pessoal A gente vai ajudar uma pessoa Com a cesta básica Doar Com a cesta básica Para uma pessoa Entendeu? É isso aí Meu amigo antes vai falar um pouquinho aí Ajuda aí a gente Compartilha Se inscreve no canal E atenda o sininho Estamos aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Amém.